A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 É a palavra de Deus. Tão que aço! O venho,working! Tão que a evolução menjadi 11 daциps Mas... Quando lhe pedimos para a kalera Sena Nós não têm tantas pessoas É aal applies Mas... Tão que a CMB Um prazer do outro lado. Friendly, o que eu ia falar? Eu não achei isso. Eu não sabia se eu queria que eu se o Bairro era nem era de casa. Eu não sabia se ele era de casa, eria pra casa. Mas o quê? Eu mantenho aqui hoje um dia porque euigkeito! Estejam que Deus cheguei em paz do O que é que é que é isso? o que é isso primeiro não consegue ter vivido qual é o Tio Jesus? aleluia, aleluia vamos lá antes o que é todo extravagante dois meses que eu fico o que é isso? que é o Tio Jesus e o Tio Jesus não foi isso a Tio Jesus não ficou assim a Tio Jesus e o Tio Jesus e o Tio Jesus Isso não dá para dominar. Nessa si, a comunwessão de vir à terra et Rou, vai entrar! missa então! Não sei muita gente, se você já saiu elas negotiate pela cor da criança. Isso não dá para dominar esse ar. Isso não dafür! Trava jantar essa forma com jusco para tomar você! é isso não dá para dominar! Por isso se deram que o povo esteja falou que vamos poder fazer. Eu não me lembro que não apoio. Eu não me lembro. Eu não me lembro disso. Eu não me lembro disso. Eu não me lembro disso. Eu não me lembro. Eu não me lembro disso. Eu me lembro de que quando eu sou, eu não se lembro quando eu tenho que morrer. e não se tornou, mas não se tornou. E tudo que eu estou se tornando, se tornou a virar isso, não se tornou. Quando eu estou me atrapalhando, quando eu estou me atrapalhando, eu não estou me atrapalhando, mas eu não tenho certeza que não estou me atrapalhando! Jesus é a minha vida! Aleluia! Eu não vi, mas eu não vi, mas eu não vi, mas eu não vi, mas eu não vi, Não quer dizer isso porque ele não está rindo, mas vê que é isso, que fica filho de Deus, mas lhe derrubar. O que é que só lhe derrubar mais o que não derrubar o seu coração. O que só lhe derrubar, o que você quer? O que é que as pessoas gostam de novo? O que você quer dizer que é isso que tem uma mulher? Não tem nada sobre isso que isso. o abor E se eu não me engano, eu não me engano, eu te amo, meu Deus é meu Deus Amém. Amém. Amém.